Deputada Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez estou nesta tribuna para dizer que o PT exige a presença do Lula nas sabatinas da imprensa. E por quê? Por que excluir Luiz Inácio Lula da Silva dessa sabatina? Se ele não tem nenhum problema colocado legalmente que não possa ser sabatinado como candidato. Então, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não cabe à imprensa fazer o papel de carcereira do Lula. Nós vimos isso na Folha de São Paulo, na SBT, na grande imprensa e o Lula não está com os direitos políticos cassados. É bom dizer isso. E nem a lei da execução penal o proíbe de se comunicar. Vale lembrar, e aqui eu faço uma leitura para que possam entender, a lei de execução penal, no parágrafo 15 do artigo 41, diz que constitui direito do preso manter contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. A decisão contrária é da competência das autoridades competentes e não o órgão de imprensa que agora se agora em pautar. Querem pauta Congresso, pauta Câmara, pauta Senado e pauta agora na prisão. Nós estamos vendo aí uma vontade enorme de impedir de qualquer forma de que Lula seja candidato. Mas ele será, evidentemente, porque a sociedade tem consciência e Lula está lá cercado de multidão todos os dias. Além disso, ele foi condenado sem prova e sem crime. Isso é muito importante. E nós queremos que o Moro comece a ver a situação das notas falsas, do triplex, que ele disse que é do Lula, e que a gente precisa realmente, e o povo quer saber, para onde está indo também os recursos das delações premiadas. É disso que Moro tem que cuidar e não cuidar de Luiz Inácio Lula da Silva, colocando ele na prisão sem crime. Muito obrigado.